Olá, pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui, mais um curso aqui das cursos do mês, né, promovendo aqui a Contimatic, só que agora num formato um pouco de referente aí para vocês, né, agora estamos aqui de casa, né, agora estou em casa, apresentar para vocês esse curso da FD Reinf, que se prepare-se para 2021, tá? Eu quero dar bom dia a todos, eu estou com duas telas aqui, porque agora estou em casa, uma aqui para me focar a câmera com vocês, e outra aqui eu tenho aqui para ver vocês aí entrando no chat, aí eu quero dar bom dia para todo mundo, vamos ver quem já vai entrar, a pessoa já entrou animada, eu estava vendo aqui acompanhando vocês, vocês já estavam aí conectados, o fiscal Magnus, bom dia, José Rodrigos, Tomei Alves, Gisele Ribeiro, Josefa, Cláudia, Cris, Carla, bom dia a todos aí, o pessoal já está animado, é, o pessoal ainda de casa aí, o pessoal já animado para o curso, né, a Cleio, Cleio, Desmichelli, Fernanda, Ana Maria, Luiz, Elaine, bom dia a todos aí, Ronaldo Ferrari, e aí, isso aí, galera, legal, tá? Então, espero que dê tudo certo, né, a gente já está, já estamos realizando os cursos nessa forma, né, os professores, aqui, ontem teve aí o professor Maurício Barros, apresentou para vocês aí, de demonstrações contábeis, né, muito bacana aí, tá? E continuamos com os cursos, tá? Apesar, né, que nós estamos entrando nessa fase complicada, né, e aí a empresa não pode ficar aberta, a gente estava dando curso de lá, tal, então a gente está realizando, né, de home office mesmo, os cursos aqui também, tá? Então, deixa eu ver que mais alguém está entrando aqui, Cristina, Aaron Ferreira, bom dia, Rosemary, é isso aí. Pessoal, não se esqueça, antes de começar aqui, tá, de vocês dar um like aí para nós, tá? E não se deixe de se inscrever no canal da Contimatic aí, tá, pessoal? para vocês receberem as notificações, tá, dos cursos, porque a gente não vamos parar, a gente vai continuar, né, que seja de casa aqui, a gente, né, vamos promover esses cursos, lives, palestras, tá? Todos aí, atendendo, tá, as necessidades, né, da área de vocês, contábil, fiscal, tributário, área trabalhista, tá? Inclusive, aproveitando, antes de a gente dar o start aqui, eu vou mostrar para vocês o site de cursos Contimatic, tá? Os cursos gratuitos do mês, tá? Esse mês a gente vai continuar com os cursos, tá? Mas não foram canceladas, né? Então, aqui, por exemplo, a gente já apresentou, eu já apresentei aí, está gravado, conhecendo a TCTF Web, rescisão de contrato de trabalho, pela Vanessa Mezinha aí, tá? Hoje, aí, nós falaremos, então, da Reinf, temos aí, vamos apresentar também o E-Social Simplificado, com a professora Gislaine, o Contador de Sucesso, Descomplique Sua Contabilidade, é muito interessante aí, com o professor Maurício Barros e o Rogério Canaciro, pessoal, pessoal, não percam essas lives, são bastante interessantes, é um bate-papo bem interessante para vocês, tá? Com o nosso professor Maurício Barros aí, especialista na área contábil, Rogério aí, também na área tributária, com, né, com todas as suas, conhecimento aí, e vai apresentar para vocês aí, vai passar um pouquinho aí, né, da vivência dele, e aí, né, descomplicando a contabilidade aí, que, às vezes, muitas das vezes, a gente tem aquele, né, aquela complexidade, desenrolar, né, então aí vai ter um papo legal com vocês, não percam. E, claro, olha aí, ó, nesse tempo que já deu início na declaração de imposto de renda, o pessoal já está correndo, pegando documentação, então a professora Priscila Piscinato aí vai falar um pouco sobre imposto de renda, pessoa física 2021, não caia na malha fina, olha aí, pessoal, interessante aí, ó, não vamos perder, tá? Então, todos nesse horário, nas 10 horas da manhã, tá? Para a gente estar iniciando, antes do cafezinho, pessoal aí, tá? Então, não percam esses cursos que estamos representando, as lives também, e é isso aí, ó, e todos eles são gratuitos, né, basta escrever para vocês receberem aí as notificações, tá? Fora os outros cursos também, que a Contimática está promovendo, tá? Que já é de costume, que tem os cursos de análise contábil, análise fiscal, RAIS, e são cursos aí com tempo integral, também, nesse formato, né, que a gente está preparando para vocês, a distância, claro, né, podemos ainda realizar os cursos presenciais, mas, tá, uma ferramenta aí bastante eficaz aí, eficiente para vocês, né, você pode interagir com o professor, pode falar com ele ao vivo, fazer, tirar dúvidas, tá? Entrar ao vivo com ele, então, fica, é muito, né, ele ainda, ele te dá essa oportunidade de você, né, falou, professor, não entendi e tal, então, está aí ao vivo com os cursos, tá? Então, tudo bem, que a distância, tá, é um modus aí que nós estamos realizando, né, então, presencial ainda não está acontecendo, tá? E é isso aí. Bom, estão apresentando aqui os cursos contimáticos, os cursos gratuitos, tá? E vamos, então, começar aí, que eu vi se tem mais pessoas entrando aí. Bom dia, bom dia, Rosa, Unice, Departamento Contábil, Berna Conceição, aí, bom dia, Berna, Berna aí, ó, especialista na área tributária, fiscal, sempre apresentando, ajudando vocês aí na área trabalhista e previdenciária, aí, ó, ajudando bastante, né, nos temas, e teve bastante alterações na área trabalhista e continua tendo aí, e ela está sempre aí junto com o Júnior, especialista na área da Folha, tá? Sempre ajudando vocês a rotina, né, de vocês do dia a dia, e tem muitas mudanças, né? E não se esqueça também de acessar aí o nosso portal do Legalmatic, tá, pessoal? O Legalmatic aí que passa as legislações, né, no site, deixa eu ver se eu entro aqui só para aposentar para vocês, rapidamente, antes de a gente começar aqui, tá, no nosso canal, ali no site, né, Então, nós temos aqui a parte de cursos, tá, deixa eu ver aqui, que eu estou com o mouse aqui, eu estou com o notebook aqui também, deixa eu ver aqui, cursos com o Timática e Legalmatic aqui, ó, tá, no site do Legalmatic, sempre no portal aqui no nosso site, tem a parte do Legalmatic, tem as últimas leis publicadas, atualizadíssimas aí, as perguntas e respostas, para quem é cliente, pode fazer pergunta na área trabalhista, fiscal, tá, moedas aí atualizadas, as cartilhas manuais, né, que são aí da legislação, o blog com o Timática, não se esqueça que tem os textos, né, resumidos aí das legislações, alterações, que ocorrem, né, diariamente, em relação às leis atualizadas aí que a gente procura. Então, é bom a gente entrar lá, ler esses textos, né, a gente, ela tem uma interpretação, resumo para você, né, para você que tem aí o dia a dia corrido, que não precisa ler uma lenda íntegra, então, às vezes, um resumo ali te ajuda bastante ali para vocês auxiliar os clientes no trabalho dia a dia de vocês. Tudo bem? Então, vamos começar aqui, eu vou abrir meu material, vocês vão ter aí a visualização do material, do slide, da FD Reinfe, tá, eu vou aqui compartilhar com vocês, tá, e nós falaremos um pouco da FD Reinfe, e sobre, né, começar agora 2021, tá, teve alterações para a gente dar o início, a gente vai falar sobre isso, ver as datas, tá, e vamos começar aqui. Lembrando que o material não é, esse material aqui não é disponibilizado, só nos cursos, nos cursos realizados aí no tempo integral, que são disponibilizados na apostila, mas, os cursos que são gravados, tá, ficaram aí no nosso canal, e aí vocês podem depois ter acesso, ou aí, de repente, não conseguiu pegar toda a parte aí do curso, e aí depois vocês podem acessar, né, quantas vezes você quiser, e tem outros cursos também que vocês vão estar, vocês podem acessar também, tá? O pessoal aqui entrando, a Tânia, Gislaine, Diego, Luiz, Maria, Diego Silva, aí, legal. É, isso mesmo, Diego, a live vai ficar gravada, já falando para vocês aqui, beleza? Beleza? Vamos lá, ah, o professor Maurício Barros também está aí, ó, não, tá? Bom dia aí, ele também, aí, sempre apresentando os cursos para vocês. Então, vamos lá, a gente vai abordar aqui uns temas sobre a FDREIM, conceito, objetivos, as estruturas das informações, o prazo de entrega, que teve mudanças aí, para a partir do mês de, a partir aí, vai ter mudanças, teve mudanças, né, e novo prazo, tá? A legislação, que está vinculada, as retenções aí, vinculadas à FDREIM, né, que são afirmações prestadas para a REIM, tá? Os eventos, né, conceito dos eventos, eventos periódicos e não periódicos, tá? E vamos entender um pouco sobre isso, e é isso aí, tá? Então, a gente apresenta aqui para vocês, embora temos os cursos que têm um tempo mais integral, então é mais detalhado e tal, então aqui a gente está um geral, tá? Mas não deixamos de especificar os pontos principais aí, para vocês entenderem quem está começando, quem está querendo entender, está ingressando aí na área fiscal, né, ou não conhece nada da REIM, então agora é uma boa oportunidade para vocês terem o conhecimento de algumas informações aí que podem ajudar vocês no trabalho de vocês, tá? E, claro, conforme for, aí eu já, eu vejo aqui a dúvida de vocês, vocês podem ir perguntando depois, a gente, eu vou tentar aqui te ajudar a responder com vocês, tá, ao vivo aqui, tá, no assunto aí que eu abordava, algum tópico, tudo bem? Combinado, então? Vamos lá. Então, o conceito da escrituração da FDREIM, tá, nada mais é que informações das retenções, tá, das contribuições previdenciárias, tá, imposto de renda também, mas a gente vai falar sobre o, se ela já está em vigor ou não, tá, as informações do imposto de renda, tá, em relação às retenções do imposto de renda, e o ponto principal da FDREIM, que são informações dessas retenções, mas aquelas retenções que não está vinculado ao trabalhador ali, o empregado, tá, essas retenções, tá, não se inclui na FDREIM, então, todas as retenções, exceto aquela relacionada ao trabalho, inclusive, a gente aí inclui também as informações da desoneração da folha, né, a substituição, a contribuição previdenciária substitutiva, chamada, né, então, as informações sobre a receita bruta, a receita bruta para apuração das contribuições previdenciárias substitutivas, então, isso entra no conceito da entrega da FDREIM. Então, a FDREIM nada mais é que uma extensão do E-Social, tá, o E-Social aí tem todas as informações detalhadas das rotinas da área do departamento pessoal, principalmente a folha de pagamento, né, rescisão, informações de empregados, cadastro, colabore, folha de pagamento mesmo, tá, todas essas informações que estão sendo prestadas dentro do E-Social, inclusive as informações das contribuições previdenciárias, etc., as retenções de imposto de renda, então, a FDREIM passa a ser uma extensão ainda da E-Social, só que ela, especificamente, trata das retenções que não ingressam aquelas retenções que estão informadas na folha de pagamento, né, dos trabalhadores, tá, e aí a gente vai ver com isso mais detalhes aqui, diante dos slides, tá, que é o nosso assunto aí, detalhados da FDREIM. O objetivo geral da FDREIM, junto também com a E-Social e também com a DCTFE, já apresentei aqui, algumas semanas atrás, falando sobre a, conhecendo a DCTF Web, tá, falei um pouco sobre a DCTF, já vários cursos que a gente já promoveu, palestras, né, então, a gente não vai deixar de continuar falando, todas as alterações que ocorreram, alguma novidade, vamos continuar falando sobre essas informações, né, sobre essas declarações atuais, FDREIM, tá, E-Social e DCTF Web também. Bom, o objetivo, então, dessas três obrigações, junto com a REIM, é a, de pontos, gradativamente, ela vai ser, vai substituindo outras obrigações convencionais, como a GFIP, a DIRF, RAIS, CAGED, tá, mas de forma gradativa, né, por exemplo, a DIRF ainda não foi extinta, tá, portanto, que agora foi entregue a DIRF, aí, de 2021, referente ao calendário de 2020, tá. Então, por enquanto, estamos ainda na obrigatoriedade da DIRF, tá, ainda com a REIM, tá, então, no momento mais adiante, aí, em breve, pode ser que eles começam a trabalhar na extinção da DIRF, de acordo com as informações que eles vão criando, né, vão ingressando, atualizando, aí, na, na REIMF, na DCTF Web, é, prestando as informações e, assim, eles vão conseguindo extinguir a DIRF. Então, por enquanto, a gente tem que entregar a DIRF, tá, e outras informações. E, claro, o objetivo também deles é aprimoramento das informações, até mesmo para fiscalização, né, é, é, a qualidade dessas informações para o físico. Então, geralmente, às vezes, o físico, ele usa essas declarações como ferramenta para cruzar as informações, né, tributárias, aí, principalmente, dessas obrigações principais, né, de retenção, as contribuições, tá. Inclusive, já tem, temos lives, aí, que a gente já realizou, gravamos, aí, sobre cruzamentos de informações, tem até aí no nosso canal, tá, foi a, inclusive, eu, professor Maurício Barros, a gente, batemos um papo com vocês sobre esses cruzamentos, tá, a gente tomar o máximo de cuidado, que, né, é, dando alerta para vocês, as informações da Receita Federal, tá, ela está gravada aí, mais adiante, a gente vai realizando ela novamente, né, conforme, aí, a gente tem, teremos, aí, atualizações. Tudo bem? Vamos lá, então, continuando aqui, tá, então, quem está obrigado a apresentar, adotar a FDREINF, aqui, muito cuidado, tá, muita gente pensa que, ah, é só esses que estão obrigados, aí, nessa lista, tá, não é bem assim, tá, então, quando a gente fala obrigados a adotar, aquelas que tem o conteúdo dessas informações, que é o ponto principal, mas, a gente vai entender aqui, também, que não é só o que está na lista, que estão obrigados, tá, a gente vai ver aqui um detalhe, e mesmo aquele que não entram nessa lista de obrigados, pode estar sujeito à entrega da FDREINF, tá, principalmente com essa nova data que nós temos, aí, para entrega da REINF, aí, a partir de maio, tá, então, a gente vai falar sobre isso também, tá. Então, quem está obrigado a prestar a FDREINF, deixa eu ver aqui, opa, deixa eu ver se... Bom, lá, começando aqui, falando das pessoas jurídicas que prestam e, ou que contratam, é, a serviços, aqui, que tem característica de sessão de mão de obra, tá, por que sessão de mão de obra, tá? Como a FDREINF, ela tem o objetivo de, é, de informações das retenções das contribuições, não aquelas ligadas ao vínculo trabalhista, né, então, os empregados, aquela retenção que tem o INSS, não sendo aquelas, aquelas retenções de serviços terceiros, que prestam serviço para a empresa, e existe lá a, o destaque da retenção do INSS, em que a empresa, o retenções de pessoa jurídica para pessoa jurídica, de prestação de serviço para pessoa jurídica, tá, são, essas retenções ocorrem quando esses serviços estão caracterizados como sessão de mão de obra, tá? Então, pela lei 31 mil, é 8.212, no artigo 31, onde dispõe sobre a nota fiscal e a retenção do INSS informado no documento fiscal. Então, aí, esses, tanto quem contratam, como aquele que prestam o serviço, estão obrigados à entrega da reinfe, ou seja, o conteúdo dessas informações estão sendo, são, são prestadas dentro da reinfe, tá? Então, isso que vocês têm que cuidar. Então, se você tem lá, uma empresa lá, que contratou serviços de sessão de mão de obra, por exemplo, é, serviço de vigilância, serviço de, é, contratação de serviço de mão de obra de, é, de limpeza, é, construção civil, tá? Essas todas estão sujeitas à retenção do INSS, onde o tomador, ele, é, está obrigado a efetuar o recolhimento. Então, isso já, o tomador já deve prestar essas informações na reinfe, uma vez que ele tomou esse tipo de serviço. E quem está prestando esse tipo de serviço, também está obrigado à entrega da reinfe. olha só, então, são os dois, tá? Tanto o tomador e o prestador, tá? Então, esse é um dos obrigados da reinfe, tá? Outros tipos de obrigado, agora a gente, é, cada tópico, cada ponto aqui de obrigado é um pouco diferente um do outro, tá? Agora aqui, pessoas jurídicas responsáveis pela retenção, tá? Que efetua o recolhimento, é, das contribuições, da retenção das contribuições, pisco, fins e contribuição social. Isso aqui ainda não tem, não tem, ainda, é, disponível layout e datas para fins de entrega, tá? Da, da FD Reinfe, já antecipando aqui para vocês, tá? Mais adiante, a gente vai falar mais um pouco sobre esses tipos de pessoas jurídicas que são responsáveis pela retenção, sobre essas informações dentro da reinfe, tá? Bom, pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da CPRB, tá? Aqueles que optaram pela desoneração da folha, então, eles que recolhem o patronal, contribuição previdenciária patronal, sobre a receita, então, é, no geral, né, de, a legislação, né, no geral, ela exige o recolhimento do INSS patronal sobre a folha de pagamento, tá? Então, só que tem aqueles tipos, existe a, foi estabelecida uma lei, né, depois eu vou te comentar aqui, em 2011, que o, pode, algumas tipos de matividades podem optar pelo recolhimento do patronal sobre a receita bruta, e aí, ele estará, automaticamente, já obrigado a apresentar essas informações na reinfe, tá? Ela era obrigada no bloco P, lá na FD Contribuições, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? E aí, ela passa para reinfe, nesse momento. Produtor rural, pessoa jurídica e não pessoa física, tá? Então, produtor rural, pessoa jurídica, a pessoa física, o produtor rural, pessoa física, ele está sujeito às informações lá na R, no E-Social, enquanto que o produtor rural, pessoa jurídica, na reinfe, uma vez que ele esteja sujeito às contribuições previdenciárias substitutivas sobre a receita bruta. Se ele não optou pela essa, porque agora ele pode optar, se ele não optou por essa condição, tá? Ou seja, o patronal sobre a folha de pagamento, ele não está obrigado a apresentar essas informações na reinfe. Então, aqui eu estou falando, ó, o item A, B, C e D, são informações, ao mesmo tempo, tá? Que estão sendo prestadas dentro da reinfe, tá? Esse é o ponto principal. E, e são obrigados, né, claro, e cada um com uma específica, são específicas as informações, né? Não é, é, aqui é bem específico, né? Um é sessão de mão de obra, outro é, se é optente para a CPRB, outro é retenção do piscofins e outro é produtor rural. Ainda tem mais, tá? Tem a, a, as mais específicas aí, associação esportivas, é, que mantém equipe de futebol profissional, é, quem destina recursos para associação esportivas, tá? Então, assim, associação esportivas que mantém equipe de futebol profissional, que recebem recursos aí, a título de licenciamento, uso de marcas, símbolos, e também quem destina esses recursos, é, para as associações esportivas que mantém equipe de futebol profissional. Só que aqui, lembrando, que nós estamos falando aqui de associação esportiva, é, pode ser assim, fisiocrativo, mas que ela tenha uma equipe de futebol profissional. Esses, esses times que a gente torce, no geral, é, é, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, tal, etc., tá? Essas são associações que elas estão obrigadas, uma vez que ela recebe esses recursos. Então, ó, especificamente, quanto ela recebe esses recursos. Não é, ela tem que já prestar informação, ela tem, especificamente, quando ela recebe esses recursos, tá? Então, aqui, caso mais específico, entidades promotoras de eventos, também esportivos, e pessoas jurídicas e físicas que pagaram, acreditaram, rendimentos, que haja retenção do imposto de renda, tá? Isso aqui lembra muito a DIRF, então, mas isso aqui ainda também não está obrigado, está obrigado, mas ela não tem data e não tem layout ainda, tá? A gente vai falar isso mais adiante. E tem mais um item de obrigados, que não está aqui, mas aquisição de produtor rural também entra na RENINF, tá? Até um tempo atrás ela estava, ela estava obrigada no E-Social, ela sai do E-Social e passa para a RENINF. A gente vai falar sobre também, isso aí, né, uma das atualizações que ocorreram e que começa agora em 2021, tá? Então, é, quem adquire, tá? De produtor rural, também, tá? Fica obrigado à entrega da RENINF, tá? Então, fique atento nesse detalhe. A gente vai falar sobre mais esses detalhes, tá? Depois, aí, o evento que precisa ser informado, tal, tá? E é isso. Deixa eu ver aqui. Bom, prazo de entrega da obrigatoriedade, tá? Vamos falar um pouco agora desses prazos, inclusive, desse novo prazo também, tá? Vamos falar um pouco aqui. Primeiro grupo, deixa eu ver se tem um pessoal aqui comentando, CONAP, obrigado, bom dia, José Roberto, bom dia, e Tatiana, bom dia, é isso aí, tá? O pessoal aqui está interagindo, já temos bastante gente já curtindo, isso aí, pessoal, vamos curtir aí, vamos incentivar a curtir para a gente continuar promovendo essas lives e cursos aqui, e de interesses de vocês da área fiscal, tributária, assistente fiscal, auxiliar fiscal, analista, né, tributária, então, todos esses da área, e contador também, contabilidade também, que envolve bastante aspecto tributário, na área da contabilização, etc. Bom, prazo de início de obrigatoriedade, então, o primeiro grupo já se iniciou lá, então, ó, já não é tão novo, assim, o FD Reinfe, já começou lá em 2018, tá? Maio de 2018, mas quem começou em maio de 2018, primeiro de maio, né, os fatos geradores que eu comiço em maio, foi o grupo de entidades empresariais, é, que faturaram no ano calendário de 2016, acima de 78 milhões, então, começou com esse porte, é, já, né, com porte aí, acima de 78, né, uma já empresa de lucro real, tá, já obrigada de lucro real, e, é, e para o segundo grupo, tá, segundo grupo aí, compreende as empresas de entidades também empresariais, que iniciou, tá, em janeiro de 2019, tá, esse segundo grupo, tá, exceto as empresas do Simples Nacional, na data do corte, e, é, optou pelo Simples Nacional, tá, em júri de 2018, tá, então, se essa empresa, a partir do, é, a partir da data de corte de júri de 2018, optou pelo Simples Nacional, ele não entrou pelo segundo grupo, que iniciou em janeiro de 2019, tá, então, ficou só esses dois grupos aí, até, é, meados aí, final de ano de 2020, e logo veio, né, a, a data, ah, peraí, deixa eu só pegar aqui, é, deixa eu só pegar aqui, a, a data aqui, que eu não marquei, tá, opa, a próxima data, né, a próxima data, deixa eu ver aqui, só um minutinho, pessoal, deixa eu só abrir aqui uma, e o terceiro grupo, então, ficou para as pessoas jurídicas, aí, no caso, tá, é, a partir, é, do terceiro grupo, tá, que não compreende nem o primeiro grupo e o segundo grupo, tá, aí ficou para, é, dez de maio, primeiro de maio, né, de dois mil e de 2021, agora, para os demais grupos não pertencentes ao primeiro e segundo grupo, então, aqui, né, quando eu falava aqui, terceiro grupo, tá, é, ficou para a data de, seja, é, a partir de dez de maio, tá, de dois mil e vinte e um, agora, tá, é, com os fatos geradores ocorrendo a primeiro de maio, tá, e para os demais, é, para os demais grupos que não pertencem nem o primeiro, o segundo grupo e o quarto grupo. O quarto grupo, então, fica aí caracterizado para a administrações públicas, tá, então, no caso aqui, administrações públicas, aí, ainda fica para dois mil e vinte e dois, aí, eles ficaram com prazo mais prorrogado, tá, abril de dois mil e vinte e dois, só que acho que o que mais interessa aqui para vocês é esse terceiro grupo, tá, até então, a lei estava estabelecendo aí anterior, como está marcada aí para vocês, que a data ia ser fixada, e aí a instrução normativa, tá, é, 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 instrução normativa de nove, é, dezenove e mil e vinte e seis de dois mil e vinte e vinte e vinte e vinte, que foi em meados do final do ano, do ano passado, aí ela criou a data, né, ela estabeleceu a data para esse terceiro grupo. Então, ficou de seguinte forma, tá, então, vamos explicar aqui para vocês, para ficar mais fácil a gente entender essa data, tá, é, as empresas, as empresas, geralmente, as empresas do Simples Nacional, que foi a data do corte, a partir de julho de dois mil e dezoito, tá, essa data, tá, é, voltando aqui um pouco a tela, deixa eu voltar aqui um pouquinho, tela comigo aqui, não sei bem como mudar aqui, deixa eu ver, opa, como voltar, tem que pedir para a produção deixar a tela, isso aí, valeu. Então, a data para o terceiro grupo, tá, acontece o seguinte, as empresas do Simples Nacional, é, a empresa que abriram no Simples Nacional, a partir, tá, é, a partir de dois mil e dezenove, tá, então, a partir de julho de dois mil e dezoito, tá, que abriu a empresa no Simples Nacional, ela ficou sem data a ser fixada, portanto, quando vocês entravam na plataforma, é, do ECAQ, do contribuinte, é, não era possível vocês, a, a, ingressar nenhuma informação, não, prestar nenhum conteúdo, porque ela ficava sempre lá, a data a ser fixada no ato da Receita Federal. O que que acontece? É, essa data foi estabelecida agora, em maio de dois mil e de um, então, empresas que optaram pelo Simples Nacional, abriram a empresa e já optaram pelo Simples Nacional, ou que a empresa estava no Simples Nacional, a partir de julho de dois mil, é, de dois mil e dezoito, é, de dois mil e dezoito, tá, o que que acontece? É, essas empresas ficaram para a data ser fixada, e essa data foi para maio. Então, assim, às vezes, as empresas, o que eu quero mostrar aqui para vocês, que teve empresas que estavam no Simples, nesse período, tá, é, deixa eu até voltar aqui, ó, é, elas estavam no Simples, elas não entraram para o segundo grupo, tá, é, e aí, a partir de julho de dois mil e dezenove, dezoito, por exemplo, janeiro de dois mil e dezenove, ela mudou para o Simples Nacional, ela mudou para o lucro presumido, tá, então, muita gente tem dúvida nesse aspecto, muita gente, é, muita gente ficou nessa dúvida, ah, eu estava na empresa do Simples e mudei em janeiro de dois mil e dezenove, para o Simples Nacional, para o lucro presumido, tá, quando que eu devo entregar, tá, eu devo entregar agora, que eu já mudei para janeiro de dois mil e dezenove, o lucro presumido, já devo entregar a FDRI? Não, ela ficou lá com aquela data para ser estabelecida pela Receita Federal, então, ela, ela se enquadrou no terceiro grupo, que estava com a data a ser fixada, e quando vem a instituição normativa, é, dezenove, noventa e seis, é, de dezembro de dois mil e vinte, que é estabelecendo os fatos geradores para essas empresas, a partir de maio de dois mil e vinte e um, então, essas empresas passaram para o terceiro grupo, então, muita gente tem, faz um pouco de confusão nesse momento, tá, é, faz um pouco de confusão, ela fala, pô, peraí, mas a empresa era do Simples, ela era do Simples, agora foi o presumido, eu estou no primeiro, eu estou no segundo grupo, eu estou no terceiro grupo, então, essas empresas estão no terceiro grupo, então, não necessariamente, tá, isso eu quero deixar bem claro aqui para vocês, não necessariamente, as empresas do Simples Nacional são o terceiro grupo, não é bem assim, é claro, a empresa que abriu, é, a, a, a empresa que foi constituída, é, a partir de julho de dois mil e dezoito, no Simples Nacional, elas caíram no terceiro grupo, pronto, anota isso aí, pessoal, a partir de julho de dois mil e dezoito, a empresa foi constituída no Simples Nacional, tá, ela já caiu no terceiro grupo, nem que no ano seguinte, ela mudou de enquadramento, desenquadrou, mas abriu no Simples, ela já caiu no terceiro grupo. Agora, vamos lá, constituiu a empresa, a partir de julho de dois mil e dezoito, ou já estava constituída, é, antes de dois mil e dezoito, é, no presumido, aí, ela, é, é, a partir da constituição, tá, ou ela entrou, ou ela entrou em janeiro de dois mil e dezenove, ou entrou em maio de vinte e um. Se a empresa foi constituída depois de janeiro de dois mil e dezenove, ela cai, tá, ela vai cair em maio de vinte e um, tá, agora, a empresa constituiu, é, antes de janeiro de dois mil e dezenove, ela já estava obrigada à entrega da FD Reinfe, tudo bem? Então, muito cuidado. Então, as empresas do Simples Nacional, ou que estavam no Simples, é, a partir de julho de dois mil e dezoito, é, independente se alterou posteriormente para outro enquadramento, presumido ou real, ela caiu no terceiro grupo. Tudo bem, gente? Então, é, pra, é, no meio das dúvidas, né, tô com dúvida aqui, não sei se a empresa tá obrigada, entra no ECAQ lá, que já está disponibilizada a data da entrega, já apareceu a data da entrega para essas empresas, tá? E quem não está obrigado ainda, é, vai instalar a data ser fixada, porque vai, vai, vai estar habilitada, é, no portal do ECAQ do contribuinte, a plataforma da Reinfe, é, a partir de maio de dois mil e de um, agora, tá? Ah, mas uma empresa é do lucro presumido, por que que não habilitou? Porque, provavelmente, essa empresa estava no Simples Nacional, quando as regras de obrigatoriedade partiram de julho de dois mil e dezoito, para as empresas do Simples, então, ela pode ter mudado em 2019, 2020, mudou também, ela mudou para Simples, mudou para o presumido, voltou para o Simples Nacional, então, ainda ela continua. Então, se ela não se encaixou no primeiro e segundo grupo, independente do que ela se alterou de posteriormente, é terceiro grupo. Tudo bem aqui, pessoal? Dá um ok aí, tá tudo ok, tá? Qualquer coisa, depois vocês perguntam novamente, a gente, depois eu abro aqui um pouco para tirar dúvidas, e a gente fala novamente sobre essa parte de obrigatoriedade, tudo bem? Vamos lá, deixa eu partir aqui para o slide, vocês estão aí acompanhando? Deixa eu só tirar uma tela aqui. O prazo da entrega, não se confundir com a data do início da obrigatoriedade com o prazo da entrega, tá? Não confundirem isso, tudo bem? Então, a transmissão é até o dia 15 de mês subsequente, referente aos períodos, os fatos geradores, né? Então, assim, como a gente falou, em maio, como a gente está falando de maio de 2021, quem for iniciar agora, em maio de 2021, a primeira entrega da FD Reinf, que é aqui no geral, as empresas do Simples Nacional, que estavam no Simples a partir de julho de 2018 e tal, vão realizar a sua primeira entrega até o dia 15 de julho, a gente tem de maio, junho, né? Então, a gente tem até junho para entregar essas informações, tá? Então, vamos lá, então, inicia agora em maio, todos os fatos geradores começarem em maio, então, depois de, então, a gente tem até o dia 15 de junho, tá? Então, vamos lá, depois, então, a gente, ah, mas a minha empresa agora, abriu agora em janeiro, fevereiro, março, a empresa do Simples, se a empresa abriu agora em janeiro, agora no Simples, tá? Abriu a Constituição agora, tá? Não há, não há que se falar a entrega de Reinf, nem fevereiro, nem março, nem abril, é, maio já começa, então, junho, até o dia 15 de junho, já começa a entrega da, até o dia 15, a entrega da primeira Reinf nessas empresas, tá? Então, vamos lá, cuidado, hein, se organiza, faz uma relação, matei as empresas que vão começar a iniciar agora em maio, tá? Vou falar também do Sem Movimento aqui, tá? Inclusive, eu tenho uma, eu tenho um curso aqui que eu apresentei para vocês, tá no nosso, tá no canal da Contimática, sobre as inativas sem movimento, né, falo tudo sobre esse aspecto de todas as obrigações, muito interessante, não deixem de se inscrever aí, não deixem de dar um like e olhar aí, procurar o nosso canal, eu falo só sobre esse topo, né, mas aqui também eu não deixo de falar um pouco sobre a Reinf sem movimento aí, também. Bom, então, o prazo ali é esse, deve ser transmitido até o dia 15, subsequente, claro, se não for dia útil, entrega um dia antecipado, já como de regra, como de praxe, de outras obrigações acessórias, né, então a gente sempre já analisa, olha as datas lá, opa, vai cair no dia não útil, então, opa, eu vou entregar um dia antes aí, ou dois dias antes aí, conforme for, tá? Exceto as empresas, as entidades promotoras de eventos, que elas têm um prazo de dois dias úteis para a sua realização, tá? Então, cuidado aí, então, essas entidades promotoras, especificamente essas entidades, tá? Nos demais casos, a transmissão é até o dia 15 do mês, subsequente, tá? Isso que a gente vai falar um pouco aí sobre as transmissões, os eventos periódicos, não periódicos, a gente já vai entrar agora na parte da estrutura um pouco aí, falar sobre isso, tá? Deixa eu ver agora, deixa eu ver como o pessoal está aí acompanhando, realmente é um assunto muito complicado, a Aro Ferreira aqui é um assunto que, né, tira a gente um pouco, tira o sono da gente um pouco, né? Mas a gente vai se acostumando, a Leiliane aí, falando, esse assunto é FD Reif, me assusta, calma, Leiliane, vocês vão, vocês ainda vão, você vai se acostumar, né? A gente se acostuma, já viu esse poema, a gente já se acostuma, então, tudo a gente vai se acostumando, tá? Bom, agora, deixa eu ver, Amanda entrou aqui, bom dia, bom dia aí, pessoal, é legal, Amanda entrou aí, um abraço para você, vamos ver aqui, bom, beleza, deixa eu continuar aqui, vamos falar sobre multas, penalidades, né, o pessoal gosta de multas, né? Pessoal, bom, como todas as obrigações, tá? Na maioria, temos as multas por prazo de entrega, tá, pessoal? Então, cuidado com as informações, com os detalhes das informações, quando for fiscalizada, aí, por exemplo, elas podem estar sujeitas às multas, tá? Vamos lá, 2% sobre o calendário fração, incidente sobre o multante dos tributos relativo à FD Reinf, ainda que integralmente pagas, tá? No caso da falta de entrega após o prazo, limitado a 20%, tá? Ele pode aplicar, a legislação pode aplicar tanto essa regra, né, de acordo com a, com o conteúdo de informações, tá? Ou, quando informações incorretas ou omitidas, ele pode cobrar 20 reais em cada 10 mil, isso se ocorrer uma fiscalização, tá, da empresa, começando aqui no top 1, top 2, ele pode cobrar, fazer, ele pode notificar com esse tipo de multa, ou, tá, na multa mínima, que é no modo geral, quando você acaba de entregar ali, quando você não recebe nenhuma notificação, nada, a multa já é aplicada ali pelo valor de 200 reais, tá, quando sem fatos geradores. Então, entregou fora do prazo, sem fatos geradores, sem movimento, já é 200 reais de multa. Com movimentação, já é 500 reais, aí o valor da multa, tá? Mas, tá, ela, por exemplo, dependendo do enquadramento da empresa, ela é reduzida a 90%, no caso do MEI, e se for o caso simples nacional, em 50%. Então, você tem essa vantagem, então, ela já é reduzida, esse valor, tá? Agora, não, não tratando desse aspecto, desse enquadramento, né, de MEI, ou então, simples nacional, a multa é reduzida a 50%, quando não recebe uma notificação, tá, pessoal? Não recebe uma notificação, então, ela já é em 50%. Então, quando é o presumido lucro real, tá, ela não tem o benefício já de redução de 50%, mas ela pode ser reduzida se não tiver notificação. 25% se tiver notificação, com o prazo estipulado pela intimação, tá? Então, mas, se for do simples e for do MEI, já tem a redução garantida, tá, redução de 90% e de 50% de simples nacional, tá? Então, uma multa aí, de sem movimento, já é dos R$100,00 da entrega da FDREN, tá? Então, cuidado, gente, não vamos deixar de entregar aí a FDREN, agora em maio, ó, início de maio, os fatos geradores já começam desde o primeiro de maio, tá, até o final do mês, é possível entregar, só é possível entregar a partir do dia 10 de maio de 2021, até o dia 15 do mês subsequente. Então, é, então, junho, até dia 15 de junho, é possível entregar já, do dia 10 de maio até dia 15 de junho, é possível entregar a FDREN, referente aos fatos geradores de maio de 2021. Bem, a multa já tem até código de entrega, tá? Tem até o código do DARF aí, já foi estipulado pela, já foi, dispositivo legal já determinou o ateclaratório Kodak, de 1 de 2020, o código 5804, tá? Multa por omissão, correção, falta, atraso da entrega da FDREN, enfim, então você não vai ter que gerar esse FDREN, essa, esse DARF, caso fora do prato. Já entrega, já com a redução, para não ter problema de notificação, tá? E já recolhe, tá? E já fica fora das multas, tá? Deixa eu ver como é que estão aqui o pessoal, já estou vendo aqui, o pessoal está fazendo perguntas, tá? Eu vou olhando aqui, eu olho para cá, porque eu olho em uma outra tela aqui que eu tenho em casa. Vamos lá, João Luiz, empresas de construção civil nacional já está na obrigação? Começa em maio, tá? João Luiz, vai começar em maio de 2021 já, tá? Então, fique atento aí com essa, com essa obrigatoriedade. Então, a empresa de construção civil, né, ela tem retenções de INSS, ela tem, a empresa de construção civil nacional tem, tanto o prestador como o tomador, tá? Deve emprestar essas informações lá na FRIN, tá? A parte para complexa é quem entra ou não no, a parte, a Michelle, né, Michelle Oliveira, a parte mais complexa é quem entra ou não para o terceiro grupo. Michelle, eu vou falar um pouco mais depois desse terceiro grupo, tá? No finalzinho aí, a gente comenta de novo sobre o terceiro grupo. Eu sei que fica, é bem complexo, às vezes fica confuso, mas eu vou dar mais, mais esclarecido aí. Deixa eu ver, Denise, na pesquisa fiscal não aparece como pendência, devo esperar chegar a notificação, entrega antes, entrega antes, tá? A gente recomenda realizar essa entrega antes aí, tá, Denise? Mesmo que não apareça antes, porque assim, às vezes o sistema demora, né, para eles identificar a pendência, então, ou então eles estão atualizando, então já, já realiza a entrega, tá, Denise, já fica livre, né, dessa multa que pode ocorrer lá na frente aí, tá? Sobre o dia para impagar multas, não sai notificação igual a DCTF. Posso já aguardar e receber notificação? Então, se você já poder gerar essa, esse DARF, talvez pelo Cical, que aí já, já, já promove o recolhimento, tá? Já faz aí o, o DARF pelo, pelo esse código, acho que no próprio site da Receita tem o Cical Web também, você já pode realizar essa emissão desse DARF de multa, tá? Então, é isso aí. É, bom, continuando aqui, quem falou foi a Indy, né, desculpa, a Indy Almeida e a assim, então, essa multa, então, já pode gerar lá no Cical Web, ou no Cical, que aí, com esse código, tá? 5808. Beleza. Bom, vamos falar um pouco das estruturas, nós temos ainda tempo, tem bastante tempo para a gente falar, a gente vai falar sobre as estruturas de tabela, periódico e não periódico, que são isso, né? O periódico, os aí, os eventos, o que que são eventos? Os eventos são informações, tá? Detalhadas ou não detalhadas, dependendo do qual tipo de obrigados, e que tem aí as informações da retenção do INSS, base de cálculo, o valor, a receita bruta, detalhamento das notas, tá? São as informações no arquivo, formato XML, tá? Então, tá nesse formato. Elas estão divididas em periódicos e não periódicos, são eventos aí que são entregues, né, são geradas aí com frequência, tá? Então, sempre, todo mês entregando, praticamente, e o sem frequência, aqueles não periódicos, seria o caso, são eventos que são gerados e nem sempre precisa ser gerado, entregue todo mês, por exemplo, né, ou então, só quando ocorre a sua obrigatoriedade, enfim, tá? Os eventos para cumprir com a entrega da FDRENF, eu sempre costumo dizer isso, que o cumprimento da entrega não é simplesmente igual as obrigações que a gente já está acostumado a realizar, é entregar o arquivo TXT lá e entrega com sucesso, já estamos livre da calaína daquele período. Na verdade, a FDRENF, assim como também o E-Social, são múltiplas entregas, são múltiplas transmissões para cumprir com a entrega. Então, não necessariamente, quando a gente está entregando os arquivos, tá, da FDRENF, estamos cumprindo com a entrega da ENF. Então, a gente tem que entregar vários arquivos, referente ao fato gerador, ao período de um mês, e assim, encerrando, assim, com outro arquivo também de encerramento, entregando o encerramento também, para que cumprem com a entrega da FDRENF. Como assim, Christian? Vamos ver isso aí, vamos falar mais um pouco sobre essa estrutura aí, para a gente entender. Tá? Esses eventos, ela tem a sua formatação de base, tá? É o CNPJ, o CPF e o CNO, tá? Então, é onde já caracteriza um evento no formato XML, onde já gera um arquivo. Gerou um arquivo pela base do CNPJ principal, tá? Ou CPF ou CNO. Então, vamos lá. Os eventos, elas estão divididas, tá? De acordo com cadastros, informações do contribuinte, tá? Também retenções, lá, dos serviços tomados, ou prestados, que é o evento de 2010 e 2020, recursos recebidos da associação esportiva, 2030, recursos repassados pelo 2040, a comercialização do produtor rural, que é o 2050, o 55, tá? A aquisição de produtor rural, que está a partir do 1º de maio, também, de 2021. Então, olha só, imagina a empresa do Simples, que está aqui adquirindo de produtor rural, tá? Também vai, já, ter que entregar essas informações na FDRI. E CPRB, que é o 2060, o 2070 não existe mais, tá? Depois eu vou explicar aqui um pouco, quando a gente fala um pouco desse evento. Aí, depois tem a reabertura e fechamento dos eventos, depois tem os eventos não periódicos, aqui no caso, tá? Opa, deixa eu ver. Passei. Entender aqui o, eventos periódicos e não periódicos. Então, os não periódicos é a receita do espetáculo despertivo, exclusão de eventos, por exemplo, então, e o informações aí que a gente recebe, das informações consolidadas pelo contribuinte, tá? A gente vai falar um pouco sobre cada evento aí, que é importante para o dia a dia de vocês, tá? Vamos lá. Antes de a gente começar aqui, bom, a legislação que atribui a FDRI, ou seja, quem atribui as retenições, por exemplo, a 10.833 do Piscofis e Contribuição Social, embora ainda não está obrigado na REINF ainda, Imposto de Renda também não está obrigado na REINF, mas ela é nos artigos 714 e 718 do Regulamento do Imposto de Renda 2018. A CPRB, que é a Desoneração da Folha, pela Lei 12.546, 2011, e o INSS retido, aí só no ativo 971, o artigo 31 da 8.212, que trata da retenção do INSS dos serviços prestados em sessão de mão de obra, tá? Cardeizados em sessão de mão de obra. Então, quem aí, por pesquisar, se aprofundar um pouco mais, então, é muito importante a gente entender essas retenções, né, o universo das retenções aqui, de serviços de terceiros, tá? Tem as retenções que é lá da folha de pagamento, né, do Prolabore, serviços autônomos e tal, mas temos as retenções de terceiros, aquele que não está vinculado à empresa, tá? Mas são serviços que prestam para empresas, e aí a empresa é obrigada, o tomador é obrigado a efetuar o recolhimento, tá? Então, o universo das retenções aí, é muito bom a gente se aprofundar um pouco mais, quem tem um pouco de conhecimento aí, ó, precisa entender mais a retenção do Piscofins, Imposto de Renda, INSS, porque isso é fundamental para a gente entender a FD-REINF, tá? Porque a REINF-REINF trata-se dessas retenções, tá? Ela não abrange ainda a Piscofins, Imposto de Renda, porque ainda não tem layout e data de entrega, mas é objetivo futuramente também, se integrar essas informações da FD-REINF, tá? Então, isso aqui é só mais para vocês, para esclarecer para vocês. Então, o primeiro evento aqui, a ser elaborada, tá? Ser gerada, é informações do contribuinte, é o crachá da empresa, a identificação, tá? Quando você entra no local, numa empresa, ou no estabelecimento, ou, né, você tem que apresentar lá o seu documento de identificação, né? É como se fosse isso, então, quando você vai transmitir essas informações, o primeiro evento gerado é a informação do contribuinte, a identificação dele. Então, porque, assim, para o sistema receber, né, o sistema virtual lá do SPED, quando ela recebe a informação, né, quando você está entregando, ela vai fazer a leitura do cadastro contribuinte. Quem está entregando? Quem que é o informante aqui? Né? Então, esse evento, o REG-1000, ela tem lá as características da empresa. E os campos principais, as informações principais que eles exigem, que o layout do EME, por exemplo, enquadramento tributário, desoneração da folha, a situação da pessoa jurídica, e a ECD, se ela está principal, fora, assim, CNPJ, tal, da empresa, tal, e etc. Tá? É, esse evento, você só vai entregar na primeira entrega, tá? Você não vai entregar todo mês o R1000, porque você já entregou uma vez, você não precisa ficar apresentando toda vez o R1000, tá? Imagine-se que você entrou na mesma empresa, você entrou em algum local, você apresentou o seu crachá, bom, a pessoa que está te recebendo já te conhece, então, você não precisa toda hora ficar mostrando o seu crachá, como se fosse assim, então, todo mês, depois, você não precisa... Agora, se ocorreu alguma alteração de informações dentro desses pontos aqui, ó, enquadramento tributário, se ela deixou de optar, ou começou a optar desoneração da folha, a situação da pessoa jurídica, extinção, fusão, tal, se ela passou a ser obrigada à entrega da ECD, aí, se tem uma alteração, aí sim, você, novamente, tem que entregar o R1000, tá? Então, esse é um efeito, um arquivo geral do XML, arquivo R1000, tá? O G5, aproveitando o G5 da Contimática, ela auxilia como ferramenta, aí, e já gera essas informações para vocês, se você precisar fazer nenhum tipo de cadastro manual no sistema do ECAQ, lá na Reinfe, então, você já tem esse evento gerado, automático, aí, porque você já tem o cadastro do sistema, tá? O evento da R70 é um evento que não é obrigatório, ela, você não precisa ser gerado, a nova vez que você tem processo administrativo, que seria processo administrativo? Processo administrativo, quando você tem uma situação, alguma liminar, de uma retenção, de um recolhimento que está suspenso, tá? Então, você entrou com o processo jurídico, e aí uma liminar, então, aí você preenche as informações da 10 setembro. Ela vai pedir o que? O número do processo, o valor que você, a retenção, o tipo, e qual o tipo de indicativo, se é um liminar, se é um depósito oficial, tal, tá? Esse evento não fica obrigado quando você não está nessa situação. Os eventos periódicos, 2 e 10, 2 e 20, 30, 40, 50, 55, 60, 70, 99 e 98. Vou falar sobre esses eventos aqui. Então, lá, o 10 setembro, 20 e 10, retenções da contribuição previdenciária, quem toma o serviço, tá? O tomador de serviços que estão ligados à sessão de mão de obra, tá? O conteúdo dessas informações é a nota, é os detalhes da nota fiscal do serviço tomado, tá? Que inclui o número da nota, o valor da retenção, a base de cálculo, o valor dos serviços tomados, tá? Então, isso que, o código do serviço, isso é principal, e também, se o prestador do serviço, ele está na desoneração da folha ou não, porque isso influencia na base de cálculo e o valor da retenção do INSS. Então, isso, quando ele está na optante pelo CPRB, isso muda o porcentagem. Então, por isso que, é isso que o fisco quer verificar se você está fazendo corretamente. Se você está tomando serviço de alguém que está na desoneração da folha, tá? Passa, então, a retenção tem influência no aspecto da alíquota, da retenção do INSS. Tudo bem? Vamos lá. A estrutura desse evento, então, temos lá o arquivo, né? Cada evento gerado, tá? Como é que, quantos eventos vai ser gerado para um serviço tomado? São as notas, né? É isso que é importante a gente entender. Então, cada prestador, né? Cada CNPJ de prestador para o tomador, tá? É um evento já, ele já gera um evento. Então, por exemplo, se eu tenho dois prestadores diferentes, para esse tomador, para esse CNPJ tomador, já gera dois arquivos. Se o tomador tem uma filial e tomou um serviço de um desses prestadores ou de outro prestador para essa filial, desse tomador, já gera um outro arquivo. Então, nesses exemplos aqui, ó, mostrando para vocês, tem uma situação lá, o tomador, ele tem uma filial ou obra dois, às vezes ele não tem uma filial, ele tem uma obra. Ele tem uma obra aqui, ele tem um código dessa obra, ele tem um CNPJ dessa obra e tem um CNPJ dessa outra obra aqui. Ele tem duas obras acontecendo, dois terreiros diferentes, construção, né? Uma empreitada ali acontecendo. Então, esse tomador aqui, ele contrata uma construção aqui nessa obra um e contrata uma outra construtora aqui nessa outra obra. Não é uma filial. Mas, então, tem duas, ele emitiu nota nessa primeira obra e emitiu nota nessa segunda obra. Ou seja, vai ser gerado dois eventos. Um evento para essa obra e outro evento para essa obra na segunda obra. Ou se realmente é uma filial. Ele tem uma filial aqui, uma matriz aqui, aí ele tem o prestador, ele toma o serviço aqui, toma o serviço na filial. Aí já gera também dois eventos diferentes. Tudo bem? Deixa eu ver aqui rapidamente, um aqui, o Valdir. Atualmente, momento, informa na reenfin, SS, retiro do prestador jurídico. Se está correto. É isso aí. Então, quando ele está caracterizado como tomador de serviço, de retenção de INSS, de pessoa jurídica, geralmente é de sessão de mão de obra, e aí temos, então, a retenção de INSS e deve prestar. Isso aí é o 2020. É o 2010 agora. Exatamente esse evento vai ser geral. Tá bom? Se tem mais alguma dúvida aqui, rapidamente. Bom dia. A entrega da empresa do Cinto Nacional que não tem retenção previdenciária, ou seja, sem movimento. Cássia. Tá bom dia, Cássia. Eu vou falar do sem movimento. Aí eu já, eu já aproveito e já comento sobre o sem movimento e ao mesmo tempo do Simples Nacional, começando agora em maio, sem movimento. Vou falar disso aí, tá, cara? Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Continuando aqui do evento 2020, aí o 2020 é o prestador de serviço, ele vai prestar o serviço, caracterizado como sessão de mão de obra. Não é qualquer prestador de serviço que tem que já detalhar essas informações, incluir essas informações no evento 2020, tá? Somente o prestador de serviços que ingressam aí como sessão de mão de obra e que tem a retenção do INSS, tá? Então, é esses que devem gerar a informação do evento 2020. Porque o ponto principal é a retenção, tá? Retenção do INSS e as informações. Também, é o detalhamento da nota, é o valor da prestação de serviço, o valor do INSS, a base de cálculo do INSS. E a líquida lá, seja quanto ser 11 ou 3,5%, conforme se ele é, se ele é a desoneração da folha ou não. Então, a estrutura do evento é a mesma coisa para o evento, para o tomador, no caso aqui é do lado do prestador, se ele prestar para vários tomadores diferentes, aí é gerado um arquivo diferente, tá? Se ele prestou para o tomador 1, tomador 2, ou obra 1, ou obra 2, tá? Aí, ele gera um evento. Ah, mas para o tomador 1, ele gerou várias notas. Não importa, vai gerar um evento, tá? O que importa é o tomador. Então, é CNPJ todo o tomador. Então, o que importa é o CNPJ aqui, de cada prestador ou tomador aqui, tá? Continuando aqui, deixa eu ver, bom, o prestador pré-serviços para o tomador, o tomador gera o evento 2010 e o prestador 2020, cada um entregando a sua FD Re-Inf na plataforma, que é a mesma plataforma da rede social, o virtual de entrega dos eventos, tá? Lá para Re-Inf, tá? Então, aqui, olha lá, as informações prestadas, o prestador está prestando as informações do tomador, e o tomador está prestando as informações do prestador, tá? Então, isso já gera um cruzamento de informações aí, bem? Recursos recebidos para associações esportivas, aqui, mais especificamente, o evento 2030 é para associações esportivas, tá? Que recebe os recursos, aí ela tem que detalhar lá, os recursos recebidos, que tipo de recurso, se é para símbolo de publicidade, propaganda, transmissão, a transmissão de espetáculo, esportivo, e etc. Ah, mas eu tenho uma associação, que não é, que não tem equipe de futebol, está obrigada a entrega, tá? Uma associação sem fins lucrativos, aproveitando aqui, tá? Acho que eu esqueci de falar esse detalhe, uma associação sem fins lucrativos, tá? Também está no terceiro grupo, tá, gente? Associação sem fins lucrativos, as entidades sem fins lucrativos, não estão no primeiro e no segundo grupo, está no terceiro grupo, a partir de maio de 2021, também passa a ser obrigada a entrega. Mas, essas entidades sem fins lucrativos, não estão caracterizadas no evento 2030, e no 2040. O 20 e 30 são associações que podem ser sem fins lucrativos, mas que tem equipe de futebol profissional, então é para esse tipo de informações, tá? Agora, uma entidade sem fins lucrativos, para qual evento que ela pode, pode estar sujeita à entrega? Quando ela, por exemplo, tomar um serviço, sessão de mão de obra, adquirir de produtor rural, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso aí, mais em diante, tá? Então, aqui, no caso, é as associações esportivas, e tem equipe de futebol profissional, tá? Ela vai informar aqui o detalhamento dos recursos recebidos e de que, qual é a classificação de cada recurso desse, é licenciamento de uso, marco, sim, propaganda, tá? Então, ficaria um único arquivo, tá? Ele só tem que prestar um único arquivo, é diferente dos outros eventos, tá? Então, seria mais ou menos assim, os eventos gerados aqui, aqui no caso, são gerados dois eventos, tá? recebendo do CNPJ-A, recebendo do CNPJ-B, tá? Recursos a título de patrocínio, publicidade, propaganda, tá vendo? São três recursos diferentes, com dois CNPJs de dois, recebendo de duas entidades diferentes, né? De dois CNPJs diferentes aí. Já gera um único arquivo, em 20 e 30. Só vai gerar um segundo arquivo quando é da filial, então, se a filial da associação receber um recurso, né, licenciamento de marca, símbolo, propaganda também, aí gera um outro evento, tá? E aí, a mesma coisa para o 20 e 40, para quem repassa esses recursos. Quem repassa esses recursos são as entidades que patrocinam os times de futebol, publicidade, propaganda, camiseta, tal, não aparece lá na TV, aí eles também precisam gerar os eventos que também, para cada associação que eles prestarem, vai gerar um único arquivo, por exemplo, 20 e 40. Então, ele pode ter prestado para vários CNPJs aí, tá? Ativos de patrocínio, publicidade, não pagando, vai gerar um único evento 20 e 40. Se for uma filial, aí gera uma filial, perfeito. Isso aí é muito específico para associações esportivas aí, tá? Eu vou pegar aqui, ó, 20 e 50, que pode aí pegar um pessoal que pode ter essa situação, né? Produtor Rural. Produtor Rural que vai comercializar. Não é quem está adquirindo produtor rural. Cuidado, tá, gente? Para não confundir esse evento, porque foi estabelecido o evento de aquisição de produtor rural, que entra em vigor agora em maio de 2021, tá? Só que, cuidado, é quem adquire do produtor rural, tá? Pessoa física. Então, por exemplo, agora aqui, 20 e 50, é quem é o próprio produtor rural que comercializa produção rural e que são pessoas jurídicas, tá? Não pessoa física, tá? Pessoas jurídicas aqui. Então, olha lá, são prestadas informações de atual com exército de produtor rural. Quando o prestador rural, pessoa jurídica e não pessoa física, ela pode até, se a pessoa física tem um CNPJ, não significa que ela é pessoa jurídica. Ela está, ela só tem um CNPJ para outros fins, mas ela é de natureza física. Aqui não, aqui nós estamos falando de produtor rural, de fato, de pessoa jurídica, tá? Quando ela optou pela contribuição previdenciar, substitutivo sobre a receita bruta, tá? Então, ela, ao invés de ela recolher o INSS patronal sobre a folha de pagamento, ela passa sobre a receita bruta. Então, aí ela passa a recolher o INSS sobre a receita bruta e prestar essas informações na FDRI, tá? Então, é estabelecido o evento 20 e 50 para o produtor rural, pessoa jurídica, tá? Tudo bem, hein? É o único arquivo, porque ela vai pegar aqui a receita total, tá? Do mês, não precisa detalhar todas as notas, não é esse, o evento não exige isso. Por que eu estou falando isso? Porque cada evento aqui é um layout diferente, é um detalhamento diferente, um mais resumido, os outros mais detalhados. Então, quando a gente falou do 20 e 10 e 20 e 20, é mais detalhado. O 20 e 50 não é mais detalhado, tá? Embora você escritura, você tem lá na sua escrituração, você tem lá no G5, quem trabalha com o G5 aí, vai saber mais, vai entender melhor o que eu estou explicando. Quem está começando, G5, ou então o pessoal não conhece. A oportunidade para vocês adquirir aí o sistema da Contimati, conhecer o sistema da Contimati e facilitar muito, né, na escrituração, no trabalho de vocês, no dia a dia, né, para o cumprimento dessas obrigações, as ferramentas aí, que otimizam o tempo de vocês, tá? Diminuindo os serviços muito manual aí, você, aí dá tempo de você fazer outras coisas, né, tem o Robomatic e tal aí, então não deixam de conhecer quem está acompanhando e não é cliente, então isso aqui é aberto para o pessoal que aí, mesmo que não seja cliente, está aberto aí para o pessoal ter oportunidade de conhecer as, a, o sistema da Contimati e outros serviços que a Contimati tem aí, até gratuitos, né, de recursos aí para quem é cliente. E aqui também, gratuito para todo mundo aí, né, nesse momento. Bom, é, bom, a Contimati que aqui, então, falando do sistema Contimati, né, então aqui, ó, então o produtor rural, tá, ele, ele vai estar lá lançando lá todas as notas detalhadas, né, e aí nos detalhamentos das notas ele tem que tomar um cuidado, tá, de, dele indicar as informações. Então, o que ele vai exigir aqui na nota fiscal, né, nas informações detalhadas, o máximo que ele vai exigir aqui é se o, para quem ele está vendendo, ele está no PAA ou não. O que seria o PAA? Seria entidades aí que entraram na, no programa de aquisição de alimentos, tá, é uma, são entidades, então empresas, creches aí, que entraram no benefício, é um benefício, uma lei que trata sobre PAA, né, de, programa de aquisição de alimentos, eles têm vários benefícios quando adquirem o produtor rural. Então, aí o produtor rural, ele tem o benefício de, quando ele vende para o PAA, é, de não incidir as receitas, para quem ele vende, quem está no programa, incidir o INSS substitutivo, dessas receitas, então diminui aí a carga dele para quem ele vende. Por mais ele vende para quem está no programa, menos ele recolhe o INSS. Porém, outras, outras contribuições ele precisa, é devido, tá, então, no exemplo aqui, olha, tem uma receita bruta de 100 mil, a base de cálculo da contribuição previdência aérea patronal é 80 mil, por quê? Porque 20 mil está no programa do PAA, são clientes que estão no PAA, então ele tem que indicar lá, todos os clientes dele, se ele está no PAA ou não. Então, isso no sistema G5, você vai indicar, e aí você tem essa redução, né, cuidado, aí você pode ter, está pagando a mais, aí se você não prestar essas informações corretamente, tá? Olha lá, gerado um único evento, não é evento detalhado, não é por cada cliente que você vai gerar. Agora, evento de produtor rural, é, aquisição de produtor rural, tá? São enviadas as informações, aquisição de produção rural, de origem animal ou digital, decorrente das responsabilidades tributárias. Então, aqui, quem está obrigado, vou pegar aqui, eu peguei aqui os tópicos, né, olha lá, empresa adquirente, consumidora ou consinatária, quando adquire ou recebe em consignação produtor rural, pessoa física, tá? É sempre produtor rural, pessoa física aqui, no geral, tá? Depende da entidade aqui, a aquisição é de pessoa física ou jurídica, tem que prestar informação, tá? Lá na FDREIN. Então, muito cuidado aqui, tá? Pessoa física na qualidade intermediária, que adquire produtor rural, tá? Às vezes, ela é também produtor rural, também, ela só intermedia, produtor rural de pessoa física, tá? Ou de seguridade especial para venda de varejo ao consumidor final, tá? Então, às vezes, ele é um autônomo, produtor rural ali, ele adquire de outro produtor rural e vende lá na feira, tal, alguma coisa nesse sentido. Entidade escrita no programa de aquisição de alimentos, quando ele efetua aquisição de produtor rural, tanto pessoa física ou jurídica, aí ele entrega a REINF. Olha só, então, na maior dos casos, é quando ele adquire de produtor rural. Só quando a entidade, ela está no programa, que aí sim, produtor rural que ela adquire, tanto pessoa física ou jurídica, que ela vai entregar a REINF, tá? Então, alguém pode entrar na empresa do simples, então entra no item A, a maioria vai entrar no item A aqui, no geral, né? A empresa adquirente, consumidora ou consignatário ou a cooperativa, quando adquire ou receber em consignação produtos rurais, tá? Independente dessas operações, tem sido realizada diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física, tá? Ainda que o produtor rural ainda adquire, seja isento, então também presta essa informação. Agora, essa informação é do 255, tá? Que é a qualidade aqui, se são produtor rural, ela era antes da reunião social. Então, a partir de maio, agora, de 2021, passa a ser para a FD, REINF, tá? Então, tá? Então, isso está lá no portal do SPED, se alguém for entrar, tá? Então, fique atento aí. Deixa eu só ver aqui. Então, essa é a nova, nova, novo evento para o 2021, tá? Fique atento, ah, mas eu não encaixo nem na, nem na, eu não sou construção civil, eu não sou, eu não sou, eu não sou construção civil, eu não sou desportivo de, eu não sou associação desportiva, eu não sou, eu não sou optante pela CPRB, eu vou estar obrigado à entrega da REINF, mas, de repente, você adquirir produtor rural, pessoa física aí, para comercializar, opa, pronto, vai precisar entregar a REINF, por causa que você, aí vai ter que entregar o evento 25, 255, tá? Então, então, esses produtores rurais entraram aí, quem adquire de produtor rural entraram na obrigatoriedade da REINF. Então, lá na instituição normativa da REINF, tá? Aquela instituição normativa, a 19,96, que tratou do terceiro grupo, ela incluiu, então, este obrigados, tá? Adquirente de produtor rural, e lá está nos termos do artigo 30, da lei 8.212, então, você dá uma conferida aí, tá? Bom, o que mais nós temos aqui? A Companhia Nacional de Desabastecimento Conab, quando adquire de produtor rural, pessoa física, ou de produtor de produção jurídica, também, né, quem é companhia de abastecimento Conab, tanto que adquire de produtor rural, pessoa física ou jurídica, precisa informar na REINF. Olha aqui, eu agrifei aqui em vermelho, deixei bem para deixar claro para vocês, ó, toda aquisição de produtor rural realizado por qualquer obrigados acima, que a gente optou, que a gente indicou aí, e tem A, B, C e D, tá? Deve ser informado, independente de haver retenção de contribuição previdenciária, tá? Então, marque isso aí. Por quê? Se adquire de produtor rural, independente se tem retenção ou não de contribuição previdenciária, pode ser que a lei estabelece lá, naquele caso, não tem retenção, precisa informar isso na FDREINF, evento 25.5, tá? Por quê? Tem eventos que só é obrigatório a sua informação quando tem retenção, que é o caso do 20.10 e 20.20, só quando tem retenção que é obrigado ao 20.10 e 20.20, tá? Então, aí ele gera o evento. Se não tem retenção, não gera o 20.10 nem o 20.20. Agora, produtor rural, adquire de produtor rural, se tem retenção ou não, vai informar o 25.5. Aproveitando até o ensejo aqui, o pessoal comentando, deixa eu ver se tem alguma, né, vou olhar aqui para a minha tela, a segunda tela. Para a desoneração da flora, devo também informar a FDREINF? Sim, aqui é o Valdir perguntando. Isso aí, Valdir. É o evento que eu vou falar aqui depois, tá? É o 20.60. Deixa eu ver aqui. Agora, o Ciel Joaquim Ferreira, o saldo em haver, referente a compensar o INSS, também se posterior, vou informar em qual é o efeito. Parte de, de compensação, tá? Não é na REINF, tá? Ele não faz, é, cálculo de apuração, lembrando aqui, a pergunta do Zé, é até interessante, assim, destacar, porque assim, tanto quanto a RFDREINF, como o E-Social, ela não, ela não faz apuração das retenções. O que vai fazer a apuração do débito, do recolhimento, é a DCTF Web, é por lá, por meio da DCTF Web que você vai fazer essas compensações, tá, Ozeal? Tá? É, através da, também, do PerdiComp Web, vai compensar o INSS, de créditos e tudo mais, tá? Eu falo um pouco sobre isso no curso de DCTF Web, tá? Bom, lá, deixa eu ver aqui mais, Rosângela Gonçalves, bom dia, bom dia, Rosângela Cleita, está em Ford, deixa eu ver, empresas do Simples Nacional, que adquire de produtor rural, de produtor pessoal, física, também, é, fará retenção, entregará, sim, fará retenção, também está na condição de obrigados aí, inclusive, a retenção, está sujeita à retenção de INSS também, tá? Bom, vamos falar, então, antes a gente falou do produtor rural, deixa eu ver como é o meu horário aqui, eu tenho que, né, a gente tem até 11 e-mails, eu vou, já, logo, logo, abrir para vocês, para a gente perguntar, deixa eu terminar aqui, então, 2060 é um CPRB, que está na, que optou pela contribuição previdenciária. CPRB entrega o evento 2060, também é um único evento, não é vários eventos, não é um evento de cada receita, não é uma receita total, que tem a base de cálculo e o valor do INSS patronal sobre essa receita bruta, tá? Aí tem a base de cálculo com as suas rejustes e tal, é igual o bloco P, o bloco P deixa de existir, deixa de ser obrigado a entrega lá na FD contribuições, mas não deixa de ser entregue aos outros eventos, e passa a entrega da R, do evento 2060 na FD REIN. Tudo bem? Tá? Então, fique atento aí para, é, para a entrega, tá? Então, para a entrega aí do evento 2060. Então, olha só, às vezes o contribuinte, ele pode entregar o 2060 e ao mesmo tempo o 2010 ou o 2020, tá? Ele pode ser da contribuição da previdenciária, da receita, contribuição previdenciária sobre a receita bruta, e ao mesmo tempo ele for adquirir o adquiriente do aprovador rural. Ele vai entregar o 2060 mais o 2055, e aí ao mesmo tempo ele tomou um serviço de construção civil que tem retenção de INSS, aí ele vai entregar também o evento 2010. Então, são vários eventos que ele vai entregar naquele mês, para cumprir com uma entrega da FD REIN no mês, por isso que são múltiplos eventos de entrega. Então, ele tem que entregar todos os eventos para cumprir com uma entrega, tá? O bloco P, como eu falei aqui, o bloco P, ele fica extinto lá na FD Contribuições, tá? Então, a própria instrução normativa da FD Contribuições já trata esse assunto, ela já está falando que a FD Contribuições já extingue o bloco P, uma vez que ele está obrigado à entrega da FD REINF, quando ele é optante pela desoneração da folha, tudo bem? As retenções do PIS, COFIS e Contribuição Social não está ainda obrigado na FD REINF, ou seja, não tem data estabelecida para entrega. Foi criado alguns eventos, que é o R410, 420, 440, mas esses eventos, eles não tem data para ser estabelecido de entrega, tá? Talvez pode ser que mude, então, os últimos, os últimos layouts que foi apresentado a REINF lá na plataforma do portal SPED, ele, ele tirou de novamente esse evento, então a gente não pode contar muito que esse evento vai entrar em vigor, talvez eles mudem novamente esses eventos que representariam as retenções do IR, Contribuição Social, PIS e COFIS, tá? Não há que se falar ainda a entrega desses eventos na REINF, nem em 2021, então, pode ficar tranquilo, 2021 não vai se incluir nesses eventos. Ah, mas eu tenho retenções do PIS, COFIS e Contribuição Social, imposto de renda, eu tomo o serviço que tem essas retenções, só tenho isso, não tenho outras informações, outros eventos. O que que eu vou informar na REINF? Vou falar agora do sem movimento, tá? Aí eu já comento sobre isso daí também. Então, empresa do Simples Nacional sem movimento e retenções do PIS, COFIS e Contribuição Social, vou falar tudo isso. Então, essas retenções aqui, elas ficaram, ainda não tem data prevista para a entrega desses eventos. Pode ser que esses eventos também sejam alterados também, vai mudar o layout e tal aí. Importante agora, evento 299. Depois que você gerou todos aqueles eventos, é necessário gerar o evento de fechamento dos eventos periódicos. O G5 trabalha nisso, ele faz essas informações, tá? O evento 299 é o que confirma a entrega, né? Aí ele bate martelo para a entrega de todos os eventos. Quando você entrega todos os eventos, por exemplo, você tem lá todos os eventos que você gerou, 20 e 10, 20 e 20, 20 e 30, 40, 50, 60, 55 e assim, quando você tem aí conteúdo. Quando não tem, não gera nenhum evento. Aí você entrega o último evento, que é o 299. O 299 você entrega junto com todos os outros eventos e aí ele é analisado por último e aí ele te devolve o evento de encerramento, tá? De transmissão. Então, ele confirma a transmissão, tá? Da FDRI. Se não, você não, se você não enviar o 299, você não cumpre com a entrega da FDRI. Você pode ter gerado todos os eventos, ter transmitido todos os eventos, mas não enviou o 299, você não cumpre com a entrega da REIN. Isso tem que tomar cuidado. Então, o G5, ele já auxilia bem nisso, ele vai gerar todos os eventos, inclusive você vai clicar lá, vai gerar, o pessoal do suporte pode ajudar vocês na configuração. Aí vai gerar o 299, vocês vão encerrar o período e já vai fazer a transmissão do 299, já vai cumprir com a entrega, tá? Então, o G5 tem uma ferramenta muito bem elaborada para vocês cumprir com a entrega da FDRI, tá? Quando você entrega o 299, ele já transporta para a DCTF Web, tá? Aí eu, aí sim, os débitos para a DCTF Web, lá você vai gerar a apuração do INSS, vou até comentar aqui, as compensações, apurações de créditos e débitos de INSS lá na DCTF Web. Temos eventos de reabertura, por que que eu vou reabrir um período de movimento que eu já entreguei? Então, é para fins de retificação, você vai fazer uma retificadora de informações, e aí você tem que reabrir o período para você retificar algumas informações que não foi, ou uma evento que não foi incluído ainda, tá? Então, isso, você reabre o período, ele gera já o evento 29, não, 8 para entregar, para mostrar que você está mandando uma retificadora, tá? O G5 também, ele já vai gerar isso automático para você, não vai de momento que você incluir uma informação nova, ou alterar uma informação para ter que entregar uma retificadora. A retificadora não tem multa, pode fazer quantas vezes for necessário, né? Desde que não tenha uma fiscalização aí, prévia aí, que aí não impede de você retificar essas informações, tá? Eventos não periódicos, são os eventos receitas de espetáculo esportivo, os espetáculos esportivos só vão entregar o 3010, quando realmente tiver aquelas receitas, eles não precisam entregar sem movimento, de cadastro, eles só vão entregar o 3010 quando tiver algum movimento, tá? O 5.001 seria os eventos de recepção, que confirma a entrega, tá? Aí vai confirmar a entrega dos eventos, é um protocolo de envio, como se fosse um protocolo de envio, né? O recibo de entrega, tá? Ou então, o 5.001 pode representar as informações de erros, ou então, é, informações aí de, que tá tendo divergência, então, ele não cumpre com a entrega quando tem erros, ele só tá, ele é um aviso, é um arquivo que volta para o contribuinte, tá? Informando para que ele não tem informações a ser prestadas ali, ou então ele tem uma informação que tá com erro, ele tem que ser corrigido, tá? O 9.001 é a exclusão de eventos, quando você manda um evento de forma incorreta. Então, vamos falar um pouquinho rapidamente. 3010 falando de receita de espetáculos esportivos, tá? Deixa eu só, o prazo de entrega deles é dois dias úteis, então, quando esse gerou a receita, essas empresas de receita de espetáculos esportivos, vou dar um exemplo de quem são, quem são esses espetáculos esportivos. Então, é muito específico, tá? Vocês não precisam se preocupar. Por exemplo, quem promove os campeonatos de futebol, a CBR, a CBF, a, que promove os títulos de campeonato, então, eles que, essas empresas, né, essas entidades, que promovem elas que têm que entregar a FDR, porque tem a mera retenção do INSS, tá? E aí elas têm dois dias úteis para entregar, somente elas, tá? O restante é até o dia 15 do mês subsequente. A exclusão de evento, eu vou excluir o evento, por quê? Por que que eu vou, qual a necessidade de excluir? Você mandou indevido, já foi entregue, já foi, já foi enviado, você já recebeu o recibo de entrega, e aí eu vi que constou um evento errado, aí, então, por quê? Por que que eu vou excluir? Porque isso pode ter gerado um débito indevido, então, eu vou ter que excluir isso na base, lá do banco de dados virtual, que eu entreguei. Então, eu mando um evento de exclusão, com status de exclusão, e isso exclui um evento que eu mandei erroneamente, posso mandar depois, depois da entrega, não tem problema. O G5, ele trabalha muito bem nisso, quando você exclui uma informação, você altera uma informação, quando você vai excluir um evento, uma nota que representa praticamente um evento, uma informação que representa um evento, ele já vai com status de exclusão, então, já vai como se fosse o R1000, o R9000, tá? O G5 te ajuda, auxilia bem nessa parte quando você vai excluir uma informação. Isso só depois que você enviou, você tem que reabrir o período, para excluir o evento, tá? O que mais nós temos aqui? O R5001 é um evento de consolidação dos tributos, tá? Isso faz com que as informações também vai para a DCTF Web, que são somente os débitos, e esse é, ó, deverá ser transmitida, e será considerada válida após a confirmação do recebimento e a validação do seu conteúdo. Como é que é isso? Então, você recebe um arquivo confirmando a entrega, tá? Quando está tudo ok, não tem nenhum erro, é como se você recebesse, então, o evento 5001. Só que ele vai vir escrito 5001. Ele vai vir com um código extenso, criptografado, né? Quando você entrega lá no portal da FD Relief, ele vai gerar esses arquivos para você. Ou então, quando você manda pelo G5, você já vai receber esses arquivos de confirmação de entrega. O G5 tem lá os relatórios de entrega com o código protocolo da entrega. Ah, mas e se voltou com o erro, tá? Aí ele está te avisando que você tem que precisar ajustar esses erros, e aí você ajustando e você envia novamente, depois para ver. Porque a validação, lembrando que o FDRIF não tem validador, o validador é o próprio, é o próprio, né, o banco de dados virtual lá da Receita Federal, do portal do SPED, que faz a validação, e aí quando ela não tem, a validação não é prévia, né, ela não tem um validador. O G5 te ajuda, ela tem um validador próprio, para já eliminar aqueles erros, para você não ter que ficar esperando a validação no portal, né, no envio, para que depois ela manda para você o arquivo e dizer, ó, está com erro no tal arquivo, tal, tal, tal. Então, já evitando, já pode eliminar vários erros, tá, previamente no G5, e aí você não tem essa dor de cabeça, tem que ficar toda hora enviando o arquivo, toda vez que tem que, você vai enviar, aí volta o arquivo com erros, aí você tem que abrir o erro, saber de qual que está havendo o erro e tudo mais. Então, o evento 5001, ele é praticamente, é aquele arquivo que você recebe, ou é um protocolo de envio, ou então é com as informações dos erros, tá. Deixa eu acompanhar aqui o pessoal, deixa eu ver como é que vocês estão aqui, nós estamos com um prazo curtíssimo aqui de tempo, e eu vou estender mais uns cinco minutinhos, pode aí, a produção me permite aí, estender mais um cinco minutinhos mais aí, para ajudar o pessoal, deixa eu ver aqui. As empresas do lucro presumido, que durante o ano todo fica sem movimento, a entrega, de repente, fica somente no mês de janeiro, é cada ano. Sim, aí eu vou falar do sem movimento, a entrega do sem movimento, no geral, é só em janeiro do mês, tá. Deixa eu ver aqui, tem bastante pergunta, qual é o prazo do evento 20 e 60 para cá? 20 e 60 é igual para todos, tá, até o dia 15 do mês subsequente, e vai de acordo com os grupos lá, primeiro grupo, segundo grupo e o terceiro grupo. É o 55, 20 e 55, talvez você queira, a Índia aqui perguntando, talvez é a da aquisição de produtor rural, que aí começa em maio de 2021. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, o José Roberto, empresas prestadoras de serviços, tem torno, só tem dois sócios, já colabora e somente de um deles, é obrigatória a entrega, a Reinf vai estar sem movimento, porque não tem necessidade, não adquiriu nenhum, não entrou nem nenhum desses eventos, vai estar sem movimento, tá? Vou falar um pouco do sem movimento agora, deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui algumas informações, mensagem de erros, geralmente no sistema do recebimento do arquivo, que eu falei para vocês do protocolo, ela vai estar com o código, né, IMS 001, S002, 003, tá? Essas mensagens de erros, lá no portal do SPED, ele tem uma lista, então vocês podem consultar lá, que você pode baixar em PDF, é com esses códigos, o que representa esses erros, tá? Então, vocês podem acessar essas mensagens de erros, que quando vocês recebem o arquivo, que é o código 5001, ele vai estar indicando os erros, então, quando ele indicou o erro, gente, não entregou o Reinf, porque quando ele faz a validação, ele vai por hierarquia de eventos, se o erro está no cadastro, ele só vai parar no cadastro, se o erro está no evento, ele não vai aceitar seu 29,9, portanto, se não aceitar o 29,9, não cumpre o que a entrega ainda, não sempre quando vem com erro, tá? Você não cumpre o que a entrega, você precisa ajustar o erro, enviar novamente aquele arquivo, que se for um evento, né, especificamente, aí sim, aí você entregou novamente o Reinf, com todos os outros arquivos, inclusive o 29,9, se tiver ok, aí ele aceita o 29,9 e te devolve um protocolo de entrega, que foi cumprida a entrega dos eventos, né, da FD Reinf. Deixa eu ver aqui, Gislaine, José Roberto, vou falar, vou falar do sem movimento, já vou, acho que já vou matar várias dúvidas de uma vez só, tá? Deixa eu... Andi, o prazo não é por um evento, é por mês, isso mesmo, então, o 29 é isso mesmo, já comentei, é no geral. Empresas inativas conseguem entregar sem o certificado digital ou tem como fazer procuração? Ela vai ter que ter acesso na plataforma do ECAC do contribuinte, então, provavelmente, vai ter que ter aí o certificado, tá? Então, procuração é possível entregar também, tá? Se ele tem acesso lá pela procuração, ele tem acesso ao ECAC do contribuinte, então ele pode se entregar pela Reinf, pela procuração, tá? Então, ele tem que correr para entregar em janeiro, ter o certificado dele. É diferente da DCTF inativa, que não precisa certificar, muito bem lembrado aqui, o Clayton, tá? Então, é... Maurício, professor Maurício, aí nos alertando, aí, me ajudando aí, nas datas, dia 5 de abril, aí, vai ter os cursos de créditos fiscais do ECTF Web, tá? Os cursos com timática aí mesmo, o tempo integral, tá? Não percam a gente se inscrever aí, tá? Deixa eu ver aqui, Denise, desculpa o tempo da multa, qual é o prazo do vencimento da multa? Ixi, eu vou te dever essa logo de cara e de cabeça, tá? Geralmente, é o prazo até o dia 15 do mês subsequente, tá? Bom, Denise, manda essa dúvida sua para o Legalmat, que nós responderam aí, eu vou responder para você lá, a gente responde para você no Legalmat, se você for cliente aí, a gente ajuda você lá, tá? Deixa eu ver aqui, se der tempo aqui no finalzinho aqui, eu tento achar isso para você. Bom, deixa eu ver, corrida ultra, manaturista é vida, a classificação tributária do G5 para a empresa do Simples Nacional, qual a opção devo colocar? Bom, aí, vou te, vou te pedir para pedir para o pessoal dar um suporte do G5, tá? Que tem os códigos lá específicos para a empresa do Simples Nacional, porque tem o geral e tem as empresas do Simples, tá bom? Deixa eu voltar aqui um pouco, porque nosso tempo aqui já está esgotadíssimo, tá? Eu vou, eu vou passar aqui para, sem movimento, tá? Aí a gente já, é, encerra aqui uma, um assunto da FDRN, e aqui acho que vai ajudar bastante vocês, é que eu estava falando bastante, a gente falando sem movimento, vou pegar todos os casos aí. Bom, é aqui que está a pegadinha, então, quando eu falo de obrigados, aqueles itens de obrigado, pessoas falam, ah, mas eu não sou nem consumo civil, eu não tomei serviço de retenção, eu não sou, no caso de associação desportiva, não adquiri de produtor rural pessoa física, não optei pela CPRB. Preciso entregar a REINF mesmo assim? Precisa, tá? Preciso entregar a REINF, pelo menos o evento 29.9, e sendo a primeira entrega, tem que entregar o evento R1000, tá? Dois eventos, dois arquivos vocês vão entregar. Então, quem não entrou em nenhuma daqueles itens de obrigados, ele pelo menos tem que entregar a FD REINF, sem movimento, que é o evento 29.9, sem movimento, e o R1000, tá? Já pegando a dúvida que eu lembro aqui agora, empresa do Simples Nacional, começando agora em maio, ou então, não sendo, é Simples do Simples Nacional, começando agora em maio de 2021, período de maio de 2021, não teve nenhuma, não teve nenhuma daquelas características de obrigados. Vou ter que entregar REINF? Tem. Então, você vai entregar o sem movimento. Primeira entrega, vai entregar o R1000 e o 29.9, até o dia 15 do mês de maio, né? Segundo, no caso, é dia 15 de maio, não. Então, seria até o dia 15 de junho, referente aos fatos geradores de maio. Então, assim, os eventos, então, não tem eventos para entregar. Você só vai entregar o R1000, o 29.9. Se já entregou o R1000, vai entregar somente o 29.9. Bom, Cristian, e aí, todo mês eu continuo entregando sem movimento? Não. Aí, se continua sem movimento, você não entrega mais nada até o final do ano. Até dezembro de 2021, não precisa entregar. Aí, chega em janeiro de 2022, eu preciso entregar sem movimento, ok? Então, olha só, eu preciso entregar todo mês de janeiro, sem movimento, todas as empresas, tá? Todas as empresas precisam entregar, exceto o MEI, tá? Mas, todos precisam entregar FD-REINF, pelo menos, sem movimento. Então, pegando o gancho da pergunta do colega, que agora eu lembro o nome dele, ele falou dos sócios lá, mas só tem sócio e prolabora. Ele tem o INSS, a retenção do INSS, ele vai entregar REINF como o E-Social com o movimento. Pelo menos, ele vai entregar o E-Social com o movimento, mas REINF sem movimento. Tudo bem, gente? Ficou claro? Então, as empresas do Simples Nacional, que vão entrar agora, em maio de 2021, que não tem movimento, precisam entregar pelo menos o evento R1000 e o VMEvento 299, tá? Até o dia 15 do mês de junho, tá? Então, está disponibilizado a partir do dia 10 de maio, e aí tem até o dia 15 do mês de junho, para entrega dessas informações sem movimento. Então, todas vão ter que entregar, tá? Uma pergunta muito comum que as pessoas fazem, ah, mas eu posso entregar todo mês aí, se não está te impedindo, você não é obrigatório entregar todo mês, mas você pode entregar, mas tem que ter um evento, tem que ter uma entrega sem movimento, pelo menos de uma vez por ano, tudo bem? Deixa eu ver aqui, ó, de vocês, bom, acho que é isso aí, tá? Então, ficou claro, sem movimento? Se não, se não, se não ficou, pergunte aí, tá, gente? Eu já aproveito aí mais dois minutinhos que eu vou perguntar para vocês, responder para vocês, tá? A DCTF Web, então, ela recebe, eu vou pegar aqui mais um ponto mais específico da DCTF Web, não é o nosso assunto aqui de DCTF Web, mas aqui eu vou, vou colocar um slide aqui, a DCTF Web recepciona todas essas informações, tá? Tanto do E-Social e da Re-Inf, somente os débitos e créditos. Então, então, gerou, entregou a RFD Re-Inf, entregou o E-Social, a DCTF Web recepciona todas as informações automáticas. Depois que entregou o evento de encerramento, tanto do E-Social a Re-Inf, a DCTF Web recepciona essas informações. Então, vou resumir aqui, não é o nosso assunto a DCTF Web, né, vou recomendar vocês a assistir o meu curso aí da Conhecendo a DCTF Web, tá? Vai ter um curso também que eu vou falar do DCTF Web e DCTF, tá? Ali eu vou dar mais detalhes, vou falar mais sobre a plataforma, os obrigados e tal, tá? Aqui eu mais especificamente tratei aqui da FD Re-Inf, tudo bem? Então, olha lá, então só para concluir aqui, a DCTF Web recepciona esses débitos e créditos, tanto do E-Social e da FD Re-Inf, esses eventos, somente os débitos, e lá que vocês vão trabalhar com a apuração, ele já vai montar previamente uma apuração e você vai transmitir pela DCTF Web e gerar o DARP do recolhimento pela DCTF Web. A DCTF Web também é uma plataforma que está dentro do E-CAC, tá? Então, fica atento, quem está obrigado. A DCTF também vai começar em julho de 2021, para aquelas empresas terceiro grupo, tá? Então, quem começou maio também vai ter a DCTF Web em julho de 2021. Tudo bem, gente? Deixa eu retirar algumas dúvidas aqui de vocês e aí a gente vai encerrar o nosso curso de hoje. Prepare-se para a FD Re-Inf 2021. Esse assunto vai ficar gravado, pode ficar tranquilo. Deixa eu ver aqui a dúvida de vocês. A entrega sem movimento, vamos lá. A entrega sem movimento tem que ser em janeiro? Não, então, a primeira entrega, né, o início da obrigatoriedade, já tem que entregar. Então, para aqueles que vão iniciar agora, tá? Em janeiro, é, maio de 2021, que é o terceiro grupo, vai realizar a sua primeira entrega, tá? Sem movimento, que é o evento R1000 e o R299. A próxima entrega vai acontecer em janeiro de 2021, tá? Então, e fique atento. Pode ser que ela esteja obrigada a DCTF Web em julho de 2021. Então, ela vai ter que novamente entregar a Re-Inf sem movimento, para entregar a DCTF Web sem movimento. No curso de DCTF Web, eu explico melhor isso daí, tá? Mas, a princípio, no geral, a próxima entrega é em janeiro, na janeiro do próximo ano. Então, a primeira entrega ocorrendo agora, em maio, a segunda, a novamente deve ser realizada a entrega, em janeiro do ano seguinte, tá? A partir de quando estará liberada a entrega do evento R1000 para as empresas obrigadas a partir de maio? A partir do dia 10 de maio, tá? Não quer dizer que você tem que entregar as informações a partir de 10 de maio, não, você tem que entregar os fatos geradores que eu mandei, dia 1º de maio, até o dia 31 de maio, tá? O suporte pode nos auxiliar com alguns cadastros, deixar pronto para entrega? Sim, com certeza, Cristina. Cristina perguntando aqui. Então, tem o suporte online aí, aproveita, eles têm as especializações sobre a FD Reinf. Eu já fiz aqueles lives junto com a especialista no sistema G5, também especialista na Reinf no G5, sempre, é a Chayne Costa, aquela consultora, tá? Do G5 Fênix, tá? Então, a gente sempre fala sobre aí algumas dicas, né, da Reinf, talvez em maio aí a gente possa ser que a gente faz mais uma, mais uma live, né, vamos ver se a gente consegue fazer, apesar da pandemia aí, por causa da da nossa, vamos ver se a gente tem uma fase que a gente pode fazer lá na estrutura da Contimática, e a gente pode falar aí da entrega, dos contribuintes que vão iniciar a entrega em maio, tá? Há dicas aí no G5 Fênix, pode ser que a gente consiga fazer uma live aí, tá? O suporte, deixa eu ver aqui mais, bom, é isso aí, tá? Meu tempo passou um pouquinho, eu vou deixar aqui para vocês, muito obrigado, um bom dia a todos, não deixe de curtir a nossa, nossos cursos, né, cursos gratuitos para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês um pouco, né, a gente realizou aqui de, eu tô aqui em casa, né, aqui vocês estão vendo minha janela de casa aqui, aí meu escritório, aqui meu ambiente de home office, tá? Também estou aqui trabalhando na Contimática, no Legalmatic, né, prestando as consultorias aí, respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a todos, a participantes, obrigado aí, obrigado Cristina, Tânia, Cássia, que estão me mandando obrigado aí, um ótimo dia a todos, e até a próxima, não deixa de participar de outros cursos aí também, tá? Que vai ser aí dos cursos gratuitos, a grade, tá? Tudo bem? Então, pessoal, se cuidem, fiquem em casa, se puderem, evitem aglomerações, evitem de sair de casa, só se for necessário, tá? Pega no pé de orelha todo mundo aí, quem tiver querendo sair de casa, não deixa de sair aí, toma cuidado, vamos se prevenir, tomar cuidado aí, e é isso aí, tá? Bom dia a todos e até a próxima, e até mais! Estúdio online nos cursos e treinamentos Contimática. São cursos de especialização nas áreas contábil, fiscal e trabalhista. São mais de 3.300 alunos por trimestre, e as vagas são limitadas. Então, garanta já a sua vaga. Acesse cursos.contimatic.com.br E aí